Deixa ele jogar a bola Guilherme Não deixa cair a bola não, não deixa cair a bola Dá pra ele brincar? Não, Mel Pera aí, Mel Mel Deixa ele pegar Vem piscar, vem pai, pega a bola A canarinha Meus amores em podas de pedra Vai Guilherme, travou, foi Joga Luiz, joga papai Isso, agora papai devolve Dia ali de poda de pedra Luiz já com um ano Bora andar Luiz Você já sabe andar Vamos largar esse gateado Tá imitando seu irmão, é? Beijinho no irmão, beijinho Beijinho no irmão, carinho Isso Eita, caiu Papai veio pegar Tchau Tchau Tchau